Olá, meus amores! Estou bom com vocês? Espero que sim, né, meus amores? Vim aqui fazer mais um vídeo para vocês, mostrar essa planta linda, maravilhosa, perfumada. Gente, esse aqui é um liro do Amazônia. Já cultivei esse liro uma vez, eu tinha uns 15 anos, né? Mais de 15 anos atrás, né, gente? Porque a Maria não é tão nova assim mais. E agora, gente, o meu esposo chegou, uns meses atrás, com algumas mudinhas desse liro novamente aqui em casa. E eu falei com ele assim, amor do céu, nós não estamos tendo espaço mais para a planta. Sabe o que ele fez? Eu falei com ele assim, coloca lá junto com a palmeira azul. E olha, gente, que lindo que está, que espetáculo. Olha essa folhagem, meus amores. Gente, ela está um pouco cabanada porque está pegando sol ainda, né? O sol é no sombrite, ó. Ela suporta muito bem o sol filtrado no sombrite porque ela não é de sol pleno, né? Ó, está molinha, ó, mas é porque está calor agora. E agora que o sol está saindo de cima dela. Observe que aqui não tem sol mais, mas ainda tem de calo. E, gente, ele foi e colocou aqui só aqueles fiapinhos que ele trouxe de uma fazenda que ele estava trabalhando, né? E a palmeira azul, gente, está nesse vazão grande, ó. Quem lembra de quando eu ganhei elas, que era para levar para a chácara e teve aquele problema com a chácara? E a gente teve que mudar para um vaso maior até resolver o problema da chácara, né, gente? Para a gente ver o que a gente faz. Aí aqui ela vai aguentar um bom tempo, gente. Até mais de ano nesse vaso, ó. Porque é um vaso bem grande. Esse vaso, gente, eu acredito que... Esse vaso tem cento e tantos litros. Ele é enorme. Aqui não aparenta, mas é um vaso reciclável que ele comprou já velho lá. Da mesma fazenda que trouxe essa muda de planta que o dono estava desfazendo. E ele foi e comprou mais barato para a gente pôr ela dentro, olha. Ele é enorme, é antigão. Está precisando ter de uma reforma, né, meus amores? Ó, que lindo que ele é. Mas está bem encardido. E isso é de ficar lá jogado, né, gente? E também está com uns trincados, assim, ó. Aí, meus amores, foi nada não. Ele colocou aqui. E ela veio com essa folha nova. Ó, essa folha aqui é a folha velha que veio no dia que ele trouxe, ó. Acredita que não morreram, gente. Estava chovendo na época. E olha, gente, o tamanho das folhas. É uma folha bem bonita, né? E eu nem sabia, gente. Já cultivei, mas nem sabia que ele chamava leiro do Amazona. Muito lindinha. É a que falou mais linda, gente. Olha, que maravilha. E ainda tem mais uns botões aqui para abrir. E o cheiroso, cheiroso, cheiroso. E também, gente, essas mudinhas aqui de amaranta, ó. Acho que chama amaranta listrada ou riscada. Não lembro ao certo. Ele trouxe também, gente, junto com essas mudinhas do lírio. E eu falei, amor, coloca lá também. E ele colocou. Agora dá para vocês verem, gente. Vou mostrar para vocês aqui. Quando ele trouxe, ele trouxe essa mudinha aqui. Tem poucos meses, gente. Essa, ó. Que eu estou pegando. Aí, foi, saiu essa. Essa, né? Que ela vai dando as raízes e nas pontas sai. E agora está vindo essa. Olha que linda. E essa daqui, meus amores, ó. Ele trouxe essa, ó. Observe aqui, as folhas estão velhas, ó. Foi quando ele trouxe, veio com essas folhinhas assim. Olha, veio essa e já deu outro broto aqui, gente, ó. Muito bonita, né, gente? Mas eu não vim mostrar para vocês hoje só isso, não. Vou compartilhar mais plantas. Cheguei daqui para vocês verem como está maravilhosa. Olha, meus amores. Gente, está linda, maravilhosa. Se eu não me engano, gente, compramos essa Bougueville. Ou Primavera, né, gente? Cada uma com seu nome. Cada uma com seu nome, não, gente. É conhecida com esses nomes, né? É Primavera ou Bougueville. É uma variegata. Muito linda, por sinal. Linda demais. Ela é tão linda, gente, que quando ela está sem flor, ela continua linda por causa da varagiação. Então, a língua travou, gente. Por conta que ela tem essa variegação na folha, né, gente? Ela continua linda mesmo sem flor, né? Eu acho, meus amores, que é a terceira vez que ela floresce comigo. A gente comprou ela, acredito que foi no mês de novembro de 2020, né? Nós estamos em julho de 2021. E a primeira floração dela foi pouca. A segunda foi generosa. E a terceira foi mais generosa ainda, que é essa. Olha que coisa mais maravilhosa, meus amores, de vocês terem em casa. Ela veio num vaso bem pequeno e nós colocamos ela nesse vaso aqui, gente, ó. Que é um balde de 20 litros. E ela deu super bem, gente. Ela desenvolveu muito rápido. E tá assim, gente. Esse espetáculo. Linda demais. Que essa folha... Eu amo essa folha, gente. Amo, amo, amo. Porque mesmo sem flor com essa folha, ela fica maravilhosa, né? Vou mostrar outra coisa aqui pra vocês também, gente. Olha a minha gengibre azul. Gente, essa gengibre azul tá florindo desde o mês de março. Que ela tá florindo. Foi um presente, né? Da Serlei, querida. Obrigada, Serlei. Serlei sempre é um presente de ano. Essa aqui. Essa também. Tem mais algumas por ali que foi ela que me deu, né, gente? Gente, ela começou a florir no mês de março. Numa arte que tinha aqui assim, ó. Só que esses dias eu fui mexer, quebrei. Mas já tava... Já tinha saído toda a floração, ó. Essa aqui já saiu toda a floração. Essa também já tá praticamente acabada. Mas, gente, olha isso. Me fala se isso não é uma coloração mais linda desse mundo, meus amores. Que coisa mais linda. Olha, caiu, gente. Que coisa mais linda. E tá assim, gente, ó. Não sei se é um azul, se é um violeta. Eu sei que é uma cor muito linda. Muito mesmo, gente. Merecem que vocês cultivem uma dessa. Muito bonita. Ela fica florida por muitos meses, né? Já tem quatro meses que ela tá florida. E ainda tá vindo arte, né? Essa, ó. Artezinha nova. Acredito que aqui também já, já vai sair. E ainda tá com esse broto já gigante, gente, ó. Ela é pra ser cultivada, gente, no meia sombra. Aqui ela tá debaixo de sombrite também, ó. Pode ser cultivada numa área, dentro de um vaso. Ou embaixo de árvores. Tipo, se tem uma árvore bem grande e alta, pode pôr debaixo. Porque ali ela vai ficar debaixo da sombra e não vai queimar suas folhas. E tá assim, gente. Esse espetáculo. Estou amando. Todo mundo que chega aqui e vê e fala, Nossa, mas que planta mais linda. Acredito, gente, por causa da coloração das suas flores, né, gente? Me diz aí, o que vocês acham? Azul ou violeta? Deixa aí nos comentários. E esse verde bem intenso, ó. Como tá debaixo de sombrite, ela fica um verde bem intenso. Só os infiltrados, né? Maravilhosa. E é isso, gente. Vim compartilhar essas lindonas aqui com vocês. E aqui também tá minha palmeira azul, gente. Essa folha não desenvolveu porque quando eu ganhei ela, eu ganhei as duas, gente. Essa é a macho e a outra é a fêmea. Que tá lá embaixo. O macho é a que dá aquele facãozão pra cima, quando tá adulto. E a fêmea é a que dá o cacho de sementes para se reproduzir as mudinhas. Ela vê, gente, com o bicho comendo ela, roendo toda a folhinha. Aí eu bati remédio, matei o bicho que tava comendo. Aí ela já tá vendo esse novo e esse, ó. Sem nada. Né? Tá aqui, gente. Linda, linda. E foi isso, meus amores. Vim compartilhar mais as plantinhas aqui de casa. Dizer que tá linda, tudo linda, tudo maravilhosa. Com essa folhagem linda, verde intenso, brilho maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado de ver mais uma vez algumas plantinhas aqui de casa. Esse liro do Amazônia, cheirosíssimo. E mais as outras maravilhosas, né? Que encanto, gente. Só quem tem uma em casa sabe que encanto. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.